Não tem? Se eu começo, eu ia dar um troço no mundo. Então, a gente vai no hospital pra fazer os exames. Isso, eu não sei o que eu faço, rapaz. Se eu pedir pra vir aqui, eu vier. Calma, ó. Viu? Calma que vai ficar tudo bem. Ah, não sei o que tá fazendo. Você vai desculpar, mas não tá certo. Mas só vai, ó. Tudo que você quer fazer, tá dando errado. Ó, só vai... Fala mais baixo. Só vai ter churrasco... Fala mais baixo. Tá bom. Só vai ter churrasco... Só vai ter churrasco se você voltar a melhorar. Senão, não vai ter. Ah, então eu fiquei... Você não tá bem? Vou fazer churrasco pra quê? Você não tá bem? Eu... Eu... Eu...